Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Ciberarqueologia. Na verdade aqui a gente vai tratar a parte teórica do curso, que é a parte sobre a cibernética. A gente vai estudar um pouquinho a história da cibernética, a trajetória da cibernética, até ela chegar àquilo que a gente denomina por ciberarqueologia, que nada mais é do que o diálogo, o encontro da cibernética com a arqueologia. A importância dessa parte teórica é para que a gente pense a tecnologia de uma maneira mais crítica, que a gente entenda melhor o computador com o qual a gente está lidando, que a gente entenda melhor toda essa construção tecnológica que existiu principalmente da segunda metade do século XX até hoje e que a gente também seja capaz de compreender o mundo ao nosso redor, o mundo de chips, de bits e bytes, enfim, todo esse mundo mais tecnológico, mais computacional, que tem tudo a ver com a cibernética. Sem a cibernética a gente provavelmente nem estaria aqui nos comunicando nesse exato momento por causa que não teríamos toda essa teoria da informação por trás, toda essa engenharia aplicada a essa teoria da informação, para a gente poder dialogar aqui no nosso curso. Então, a ideia é que a gente forme, que a gente discuta, que a gente se torne mais crítico daquele mundo tecnológico ao nosso redor, porque é importante entender como que a gente chegou até o momento em que estamos. E para que a partir daí a gente possa pensar para onde iremos também. Então, eu vou aqui brevemente fazer a apresentação do nosso curso, que vai ser dividido em nove encontros teóricos ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, ou conforme vocês forem assistindo a aula no tempo de vocês. A aula 1 do nosso curso vai ser o primeiro contato sobre a ciberarqueologia, psicologia, o que é, e também a gente vai discutir a cibernética antes mesmo da cibernética. Eu vou explicar melhor lá no curso, na nossa aula, o que eu quero dizer com isso. Por que é uma cibernética antes da cibernética? O que será que é isso? Iremos, então, discutir isso na nossa aula 1. A aula 2, aqui intitulada de caça aos patos, a importância do feedback na construção da cibernética, a gente vai, claro, centrar aí o foco no feedback, na retroalimentação, na importância do sistema que se autoalimenta. A cada entrada, a cada saída, ele vai se realimentando. Isso é feedback. A gente vai discutir isso e por que isso é fundamental na cibernética e por que isso também é fundamental na ciberarqueologia, a realidade virtual, na realidade aumentada do mundo digital aí com o qual nós lidamos todos os dias. Nós vamos discutir isso na aula 2. A aula 3, vai ser a aula sobre robôs. Eu gosto muito de robôs, mas não é só por causa de um gosto pessoal que essa aula está aí. A gente vai ver o desenvolvimento, como eu disse, da cibernética, a aplicação desse feedback em máquinas feitas aí à imagem dos homens, máquinas que tentam emular um pouco as atividades humanas. E isso é um robô. Nós vamos discutir o conceito de robô nessa aula também. E na aula 4, a gente vai sair dos robôs e vamos conversar aí sobre ciborgues. O que são ciborgues? O que é o ciborguesmo? E se tudo der certo, eu vou convencer que cada um aí de vocês que está assistindo nesse exato momento é um ciborgue também, né? Vai ser interessante, pessoal. Na aula 4 aí, nós vamos conversar sobre algumas figuras da cultura pop, né? Quem aí for aí que nem é um pouquinho mais nerd, já se ligou ali no título ali, né? Os borgues, o Deckard do Blade Runner, então vai ser interessante. A aula 5 é aquela aula 5 que a gente vai viajar, né? Que é a aula sobre LSD, nós vamos discutir um pouco sobre a virtualização do espaço a partir da utilização de drogas, né? No caso aí o LSD, como que principalmente o movimento da contracultura foi importante também no estudo cibernético e a questão da realidade virtual como que a gente imaginou aí o começo, como que o ser humano imaginou o começo dessa realidade virtual porém a gente vai focar mesmo aí, vamos atacar o tema da realidade virtual na aula 6 que nós iremos aqui discutir os conceitos básicos do que é a realidade virtual do que é a realidade aumentada a diferença a diferença entre elas o que é igual entre elas também nós vamos aí trazer o Pierre Lévy para essa discussão porque eu acho que ele é aí o autor que mais conseguiu traduzir esse campo da virtualização para nós aqui eternos estudantes das humanidades então acho que o Pierre Lévy é uma figura fundamental ele vai estar aí no centro da nossa aula 6 a aula 7 é uma aula que eu gosto muito porque nós vamos falar de jogos jogos eletrônicos nós vamos discutir o que é arqueogaming qual que é a relação entre o jogo e a arqueologia existe essa relação, será? eu apostaria que existe então são todos e todas convidados aí para a gente discutir isso na nossa aula 7 sobre jogos eletrônicos aula 8 é a aula sobre o pós-humanismo pós-humanismo aí talvez seja o mais distante que a cibernética chegou e tem chegado nós vamos discutir um pouco sobre como a cibernética aplicada ao corpo humano e porque alguns autores discutem é isso porque alguns autores dizem que estamos aí nos aproximando do pós-humanismo do transumanismo nós vamos discutir isso na aula 8 tudo isso para finalmente na aula 9 a gente chegar ao termo que dá nome a esse curso aqui da UFMG para vocês que é ciberarqueologia nós vamos discutir na última aula desse curso na última aula teórica desse curso o que é ciberarqueologia esse diálogo entre a arqueologia e a cibernética e eu espero que quando a gente chegar nessa aula 9 vocês entendam então porque que a gente fez toda essa trajetória desde a cibernética antes da cibernética até a cibernética aplicada à arqueologia no ano 2020 por exemplo então pessoal eu convido a todas e todos continuarem aí que a gente vai começar o nosso curso agora a gente vai para a aula 1 do nosso curso de ciberarqueologia na UFMG tendo os professores responsáveis o professor doutor Andrés Aranqui e eu Alex Martir a gente se vê então aí na aula 1 daqui a pouquinho